Queridos filhos, no princípio de todas as coisas, quando o mundo ainda era uma tela em branco, eu, o Criador dos Céus e da Terra, forjei a existência humana. Com dedicação meticulosa, esculpi cada detalhe de Adão e Eva, moldando-os à minha imagem e semelhança. Dos traços delicados de seus rostos à suavidade de suas mãos, cada parte de seu ser refletia minha perfeição divina. Adentre agora o capítulo 2 de Gênesis, onde a narrativa se aprofunda, revelando a criação do Jardim do Éden. Feche os olhos por um instante e imagine comigo, um paraíso exuberante, onde a vegetação exala suas fragrâncias mais encantadoras, onde as águas cristalinas fluem serenamente e onde cada animal caminha livremente, em perfeita harmonia. Neste magnífico jardim, coloquei Adão, o primeiro homem, dotado de sabedoria e dons especiais. Perceba a delicadeza das flores que adornam seu caminho, a brisa suave que acaricia sua pele, e o canto dos pássaros que ecoa em seu coração. Aqui, a alegria é palpável em cada folha verdejante e em cada raio de sol que se derrama sobre a terra fértil. No centro do Éden, ergui uma árvore majestosa. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Seu fruto guardava segredos inimagináveis, mas também representava a liberdade de escolha. Adão, mergulhado em uma felicidade ímpar, caminhava entre as maravilhas desse paraíso, imerso em uma alegria divina que emanava de sua alma. No entanto, havia uma advertência. Eu, em meu amor e sabedoria, pedi-lhe que não comesse do fruto proibido, pois isso acarretaria consequências dolorosas. A alegria era abundante, mas a liberdade de escolha pairava no ar. A serpente, astuta e traiçoeira, tentou Eva a desobedecer e provar do fruto proibido, semeando dúvidas e medos em seu coração. Meus amados, é nesse ponto da narrativa que encontramos a batalha entre a alegria e a tentação, entre a cura da alma e os anseios obscuros. Adão e Eva, influenciados pelo medo e pela sede de conhecimento, cederam à tentação e colheram o fruto proibido. Nesse momento, um véu de tristeza encobriu seus corações, e a alegria divina se tornou um vislumbre distante. No entanto, mesmo diante dessa escolha desafiadora, a esperança permanece, pois a alegria, embora abalada, continua a brilhar, pronta para ser redescoberta e abraçada novamente. A cura da alma encontra-se nas mãos do perdão e na busca pela restauração do relacionamento comigo, o Criador. Meus filhos, assim como Adão e Eva experimentaram a alegria e enfrentaram a queda, vocês também trilham suas jornadas pessoais. Talvez a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico tenham lançado sombras sobre suas vidas, roubando-lhes a felicidade que tanto anseiam. Mas eu lhes digo, não desanimem, pois a cura está ao alcance de suas almas. Permitam que minhas palavras toquem profundamente em seus corações, que o poder da alegria divina os envolva, dissipando as nuvens escuras da tristeza, em meio às adversidades, procurem a luz que irradia do amor incondicional, encontrando conforto e esperança em cada palavra que brota desta narrativa ancestral. Assim, faço um pedido especial a vocês. Se em seus corações encontrarem inspiração e conforto ao longo deste caminho, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo, tocar o sininho para despertar notificações de novos conteúdos, comentar suas descobertas e espalhar essa mensagem de amor e cura para cada alma que cruzar o seu caminho. Unidos, podemos iluminar o mundo com nossa essência. Que a riqueza detalhada dessa história divina toque seus corações, levando-os a descobrir a cura da alma e a experimentar uma alegria verdadeira, capaz de transcender qualquer adversidade. Que a paz e a alegria divina estejam sempre com vocês, guiando-os em cada passo de suas jornadas.